Oi gente, estamos aqui com a edição do Céu da Semana, 29 de setembro a 5 de outubro, já virando o mês de outubro. Nesta semana, no dia 2, temos o eclipse solar a 10 graus de Libra, o segundo deste semestre e o último do ano, graças a Deus. Esse eclipse vem atiçado pelas armas de Marte, o Deus guerreiro, o Deus da guerra. Os conflitos, portanto, tendem a se intensificar e a desafiar nossas habilidades de negociar, fazer acordos, chegar a consensos, como bem gostaria o signo de Libra, onde o eclipse está acontecendo. Queremos ganhar aqui na mão pesada. Confere aí no seu mapa, onde é que cai o grau 10 de Libra, 10 de Ares, ou em torno desse grau 8, 9, 11, 12. Calcule o seu mapa natal gratuitamente lá no meu site massamatos.com e localize esse grau ali do eclipse. Aí você vai entender onde é que os efeitos desse eclipse vão acontecer sobre o seu mapa natal. Vai descobrir se esse eclipse te pegou ou não. E se você ainda está atrapalhada para saber como lidar com os eclipses e entender seus efeitos, assista o vídeo na íntegra, completo, gratuito, que está disponível aqui no YouTube sobre como se preparar para o eclipse. Um aulão sobre o assunto e você vai entender tudo sobre esse poderoso fenômeno. Fora o eclipse, que não é pouca coisa. A semana transcorre assim, super branda, porque temos pouquíssimos movimentos planetários acontecendo no céu dessa semana. Ainda bem.